Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No Dona Estes de hoje a gente vai falar sobre um horror japonês que traz aí o clássico do terror de casa mal-assombrada Com um toque de psicoderia E também com alguns personagens aí que poderiam ter saído de qualquer novelão mexicano minha boca Já sabe que filme é? Bem-vindos a mais um Dona Estes! Muita gente já deve conhecer o filme japonês House, um baita clássico do horror japonês Conhecido principalmente por sua bizarrice O filme lançado em 1977, escrito e dirigido por Nobuhiro Obayashi House tem uma premissa muito, mas muito simples Gorgeous, uma jovem estudante que perdeu a sua mãe há algum tempo É apresentada a nova pretendente ao cargo de mãe por seu pai Chateada, a jovem juntamente com suas amigas Prof, Mac, Sweet, Melody, Fantasy e Kung Fu Vão passar alguns dias na casa de sua tia que ela só viu uma vez na vida Chegando lá, acontecimentos bizarros vão acontecendo E a casa cria várias armadilhas pra pegar cada uma das garotas Até aí o filme é muito, mas muito parecido com Evil Dead, né? Lá atrás quando Obayashi escreveu o filme Ele se inspirou no Tubarão de Spielberg pra criar esse roteiro E perguntou pra filha dele o que ela achava dele A filha dele achou a história muito comum Como todos os outros filmes pra adultos Histórias pra adultos em que sempre tem algo a ser compreendido Sempre uma mensagem bem dentro de uma caixinha a ser entregue Né? Pras pessoas que assistam o filme Muito diferente das histórias pra criança Que nada exatamente precisa ser compreendido A mensagem nunca precisa ser a mesma Aí Obayashi resolveu mudar a coisa toda Obayashi misturou medos pessoais no filme Assim como também colocou pitadas da segunda guerra Que ainda ressoava pelo país O roteiro enfim ficou do jeito que Obayashi queria Mas o estúdio Toro não encontrava nenhum diretor que quisesse aí arriscar a dirigir esse filme Que era tão diferentão, né? Obayashi que até então só havia dirigido alguns comerciais pra TV Resolveu aí se arriscar na direção e dirigir o próprio roteiro Lógico que até isso acontecer o filme passou alguns anos aí na gaveta do estúdio Juntando um elenco praticamente desconhecido Mesmo no Japão Quase nenhuma das atrizes havia estudado pra ser atriz Elas eram modelos e já haviam trabalhado com diretor em comerciais pra TV O filme tem vários efeitos ali meio defeituosos Uns cromas borrados E fora isso pra juntar mais a psicodelia da coisa Tem uns cenários que mais parecem ter saído aí do cenário do Chapolin Em determinado momento do filme a tia da garota dá lugar a um demônio Que possui o corpo de Gorgeous E o canibalismo rola solto porque esse demônio aí se alimenta de carne de jovens mulheres Todas essas personagens, essas amigas que vão pra casa Elas tem estereótipos muito, muito, muito comuns aí Tipo a amiga comilona, a amiga esportista, a amiga fofinha, a amiga que toca piano, a amiga talentosa Esse tipo de coisa Ele reforça muito esses estereótipos muito, muito comuns na cultura japonesa Que a gente costuma ver muito fortemente em mangás e animes e coisas do tipo até hoje Apesar disso o filme traz aí uma linguagem, uma montagem também muito complexa Ele traz muitas coisas a serem discutidas nas entrelinhas aí disfarçados por essa falsa simplicidade que o filme apresenta Um exemplo rapidinho aí que acontece logo no começo do filme que traz essa complexidade na linguagem É quando ele apresenta a família da Gorgeous ali Que tá sempre por trás de uma parede de tijolos de vidro E traz ali sempre um sentimento de uma família fragmentada E o cara consegue contar isso de uma maneira muito prática e simples, né? E essa coisa tão complexa ali em um quadro só Então não preciso mais dizer que Houseway é praticamente um filme obrigatório pra quem gosta de horror Se você não assistiu ainda, corre aí, dá uma procurada, dá uma buscada Não é tão difícil de achar, assiste e depois volta aqui pra falar o que você achou do filme Aproveita também pra deixar aqui na caixa de comentários aí qual o filme de terror mais bizarro que você já viu na sua vida Escreve aqui pra gente saber qual é ele Eu espero que vocês continuem se cuidando e que podemos estar juntinhos aqui no próximo Duda Nest Tchau, tchau!